NERDINHOS E NERDÕES NERDINHOS E NERDÕES, BRAZINGA ESTÁ NA ÁREA! EU SOU O ANDREA E EU SOU O LUCAS E ESTAMOS AQUI PARA NARRAR O QUÊ? EVOLAND É... VOCÊ CONHECE EVOLAND? CONHEÇO É UM LUGAR ONDE É UMA... ACHO QUE É UMA TERRA MALÉVOLA, NÉ? É, MAIS DO MENO. É UM GAME INDEPENDENTE QUE SAIU HÁ POUCO TEMPO QUE NO INÍCIO DO GAME, AO RECORRER DELE TU VAI MEIO QUE PASSANDO PELA HISTÓRIA DOS RPGS MESMO HISTÓRIA DOS RPGS DOS RPGS AI TU PASSA POR TODOS OS TIPOS DE BATALHAS BATALHAS POR TURNOS TÁ JOGANDO ZELDA E CHEGA NO FINAL FANTASY É UMA MISTURA DE... NO MEIO TU PEGA UM FINAL FANTASY DE 1 A 6 DEPOIS FICA DE 7 A 9 ASSIM COM ACTION TAMBÉM É BÉ INTERESSANTE O JOGO E NÃO SAI DO 9, FICA NO 9 É, FICA NO 9 PELO MENOS ELE NÃO CHEGOU NO 12 NO 13 O JOGO IA FICAR RUI NÉ COMO SE CHEGASSE NO 13 TÃO TÁ VAMO LÁ 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 Quase que ele me pega agora. Vamos embora. Vamos embora que é melhor. Salvei o jogo. Pronto. Ó. Evil Lens. Descobrimos a história. After the century of peace... Acabou. No century of peace... Não, não deu pra acompanhar. Agora a storyline. Esse plot é tão profundo e rico. É tipo uma história muito standard. Ó umas cores. 256 cores. Agora sim. Estava tipo 16 cores. Ah, me lembro quando eu ganhei meu Mega Drive. Alex Kidd. Alex Kidd. Ó um painel. Aí. Seguindo o caminhozinho. Eu vou ignorar os monstros, tá? Porque vai que eu morra de novo. Muito difícil de game. Free Movement. Agora eu posso mover nas diagonais. Oh. Alô. Isso é muito tecnológico. O acesso tá bloqueado. A gente não tinha isso realmente. Nos primeiros tu andava em cruz só. Em cruz, é. É bem engraçado. Mota aí. Toma polvo. Ah, o morcego. O morcego foi um real, cara. No primeiro Zelda. A gente andava... Não sei se era em cruz, não. Acho que não tinha diagonal no primeiro Zelda. Ah, cara. Eu não lembro. Eu não lembro mais direito também. Ó o inventory. Se aperta o tab, ele aparece. Essas estatuetas são muito do Zelda. Do primeiro. É, muito, né? Do primeiro Zelda. Ele é um saco. Tipo, tem que esperar eles... Fiquerem vivos aí. Toma. Eu tinha medo desses bichos. Tinha medo? Os antigos. Sim. Se mijava todo. Pô, elas eram fortes. Tinha uma que só batava com uma bomba. Ó, Overworld. A gente tá vendo um mapinha clássico. O baú é gigante, né? Os pandemicos, o baú é gigante. Turn-based battles. Ó, outra coisa clássica. Todos foram no fantasy. Impossíveis, imagináveis. Batalha de turno. A gente tá com o bicho. Uma cela. Pinto boa ali. É, porque aquilo ali é um pelicano insano. Pinto boa. Aí, o segundo caminhozinho. O meu que tem aqui? Ó, meu Deus. 3D. Place's name. The Meadow. Ó. 4, calma. 4. Vou fazer assim, ó. Vou ativar todos. É bom salvar antes, né? Mas vou ativar todos. Aí, depois eu venho, vou matando ele um pouco. Sobrou uma fumacinha atrás? O que é isso? Uma capa, cara. Uma capa. Eu achei que era uma fumaça. É, uma fumaça. Eles tão voando. Eu achei que... Núcle voadora. Esses caras ficam andando e... Largando gases aí. Chest Unlocked. Ó. O que você acha bem bonitinho? Bem animado? Bem... Bem coloridinho, né? Não é por aqui. Meio coloridinho, né? 256 cores. Uma village. De repente virou uma village. Agora tá... Capunica village. Mais um voo. NPC. Ó, o cara não fala com criança. Estúpido. Que grande. São maiores. Acho que eu sou um... Tô muito pequeno mesmo. Eu sou um hobbit. Pim, meu. Ó. Ninguém gosta de criança nessa cidade. Me voquear. O mundo ser tão pequeno é que pode olhar debaixo da saia das meninas. Ó, o cara... Desculpa, eu não falo com criança. Não é assim, né? Quem é que fala isso? Quem é que fala isso? Ó. Adulto não são legais. Tô se reclamando. Tem uma semente no... No poço. Tá. Eu tô levando um poço, tá? É a semente. Eu posso entrar... É? Entrar em casa. Opa. É, tem que pegar um bolo pra entrar em casa, né? Sim, essas crianças ficam pisando nos jardins de flores ali das pessoas. Sem nada aqui. Pisoteando as flores. Ó, um bolozinho. Roubando os baús. É, né? Se bem que qualquer aventureira rouba baús. Não quero dormir. Vambora. Tchurutiu-tchurutiu. Pra ser, a gente tem que procurar o poço. A gente tem a semente. O fundo. A do poço. A semente, o fundo. É, tem que lançar o fundo do poço. Pra deixar de... Olha aqui, ó. Ah. Não é aqui. Será que isso aqui é o poço? Não. Tonel de água. Fazer uma análise psicológica. Isso você tem que ver que eles estão fazendo uma análise. A chegar ao fundo do poço. Uma análise psicológica. Aí tu pega uma... Não, não. Eu só tinha pensado em botar um poço mesmo. Ó, cresceu. Comeu uma noz mágica e ficou cabeçudo. Comeu uma noz. Mas eu não tenho vantagem nisso. Ele ficou mais velho. Olha só. Ficou grandão mesmo. Ele fez também, pessoal. Eu não vejo vantagem. Eu não pegaria. Eu vou viver menos. Não, mas tem que completar a tua missão, cara. Não, mas eu ia ficar viver menos. Qual é a vantagem? Você ganhou a habilidade de viver menos. Mas aí tu vai completar a tua missão como guerreiro da justiça e... Viver menos? E como aquele plot falava. Ó, preciso comprar... Ah, não tenho dinheiro. É. Eu preciso pegar dinheiro lá fora. Vamos fazer umas batalhas aleatórias no mapa. Não, não existe pickpockers que não se roubam. Não, não existe. Pera. A gente tá aqui pegando uma grana. Ó, o pelicano. Tem que matar o pelicano, né? Pelicano bom. Muito bom. É. Por que ele tem uma cela? Alguém tá multado nele, por acaso? Eu que não sou, né? Eu tô tentando matar ele. E aí vocês podem ver que essas batalhas agora, elas... Eu peguei uma grana. As batalhas estão meio estilo turn-based RPG, né? A gente tava mais estilo Zelda, que é um jogão. Verdade. Como é que é? Ao longo do jogo vai mudando, né? Ao longo do início do jogo, na verdade. Depois ela dá uma... Dá uma estagnada no jogo. É. Mas atinge o limite do gráfico. E as batalhas como é que ficam no final? Não sei, eu não cheguei lá. Elas ficam... Existem dois tipos de batalha ao longo do jogo, né? A turn-based, que é essa. Só que de um jeito mais... De um gráfico melhor. E a... Com action também. Com action também. Com action também, que fica um pouco melhor também. Agora eu vou comprar o Lonsword. E eu preciso comprar também o... Copper Armor. Eu não posso comprar o Copper Armor. Vamos lá pegar dinheiro. Buiii. Aí, conseguimos pegar o dinheiro. Ó, como ferrar com esse dinheiro, né? Vocês nem viram. Eu saí, entrei. E agora eu tenho o equipamento completo e eu posso sair da cidade. O que eu acho que ficou faltando um pouco no... No jogo é realmente essa interação, tipo, criar enigmas baseado no gráfico. Eu acho que, ah, tu tá num castelo, vamos supor, tu tem que fazer X enigmas. Daí tu só pode fazer na forma pixel. Aí volta o gráfico, tem que voltar pro gráfico contigo. Ah, voltar pro gráfico contigo. Daí voltar e depois voltar pro novo. A gente podia realmente avisar, né? Por exemplo, o ângulo de câmera. Daí tu no 3D... Forced Fight. No 3D tu veria coisas nas paredes. Giraria câmera, enfim, faria algumas coisas. Acho que isso ficou faltando um pouco no... É a essência do Mario Paper. É. Eu acho que eles conseguiram usar pior do que esse jogo. Então, o que a gente pode ver, a gente tá numa batalha forçada. Eu tô matando topeiros com maçãs na cabeça. Eu encontrei uma menininha. A galera é K.L. Ela pareceu do nada. Isso aí, galera. Continue assistindo Brazinga. Nós vamos continuar a litar nessa caverna terrorizante. Dê like, subscribe. Não percam o próximo episódio de Evil Land. Tchau, tchau, tchau.